Suave? Nesse vídeo a gente vai fazer alguns commits, beleza? A gente vai fazer só o commit agora do componente skill tag. É o componente skill tag, é o componente proxy bar, é o refactor do title, beleza? Então a gente tem que fazer bastante coisa. Esses três basicamente, beleza? Então bora lá. Então vamos voltar aqui no nosso terminal, ó. E quando a gente tem muita alteração no nosso código que a gente quer comitar corretamente, a gente tem que dar um git status e ver o que tem aqui de informação, né? A primeira coisa que a gente tem é uma refaturação do nosso main. Então a gente vai trabalhar com essa refaturação. Então eu vou dar um git add, o nosso css barra components main, beleza? E dar um git add css barra components title também, pra pegar as duas alterações, ó. Aí já tem as duas alterações, o rename, né? Rename do title pra main title. E agora eu já comito. A gente comite, menos m, e a gente coloca a mensagem. Change title para main traço title. É o suficiente, beleza? Agora a gente pode dar outro git status, a gente vai ver que tem as alterações ali na index e no progress bar. O que eu vou fazer é comitar o progress bar, comitar a skills e depois comitar a index. Então eu vou dar um git add pra ser um progresso, né? Fazer sentido. Então primeiro progress barra, opa, desculpa, css component progress barra. E aqui o que a gente fez foi basicamente create the progress bar component. Foi isso que a gente fez. Beleza. Agora a gente pode dar um git status e aí tá faltando skills. Então vamos chegar no skills. Ah, aqui eu acho que a gente pode comitar os dois, né? Faz mais sentidos. Faz mais sentidos foi ótimo, né? Git commit, menos m, create the skill, traço tech, component. Pronto. E a gente dá um git push na felicidade, beleza? Aí tem que colocar o usuário sem, mas esse é o padrão, né? Se a gente não tá usando um esquema de SSH, talvez eu mostre pra vocês esse curso aí do esquema de SSH. Pra não mostrar já fica a curiosidade do que é aí, né? Pra você estudar também, é importante. Marco, Bruno, live. Deus é amor, um, dois, três. Pronto. Volta ali no navegador. Então refresh. Será que já tá em produção? Vamos ver aqui se já tá em produção legal. Ainda não, ó. Será que foi pro GitHub legal também, o commit? Barra, Marco, Bruno, live. E ver o nosso projeto se foi aqui, ó. Ó, o commit foi, tá vendo? Create the skill tech component. Então já funcionou legal, beleza? Então tá funcionando. Só questão de tempo, que aí aparece aqui o nosso componente, beleza? Não se preocupa com isso no vídeo, né? Lembra de esperar sempre alguns segundos pra realmente acontecer a atualização do seu site. pra você mandar aí nas redes sociais, no... Todos os rolês. Redes sociais, mandar no grupo do WhatsApp da família, da paróquia, do amigo da faculdade, do trabalho e tudo mais, beleza? Valeu aí, brigadão por esse vídeo e bora pro próximo. E aí E aí E aí E aí E aí